E aí galera do canal Cortonic Sampaio, vindo aqui para agradecer a todos os inscritos, todos aqueles que seguem as nossas dicas, que sempre estão acompanhando, dando opiniões, isso é muito importante para nós. E hoje vindo aqui para tirar dúvidas de alguns amigos que me perguntam constantemente quanto é que a gente tem recebido do YouTube, ou como é que a gente faz para ganhar alguma coisa, ou até se a gente ganha alguma coisa do YouTube. Bom galera, eu confesso que comecei com os vídeos do YouTube sem muita pretensão de ganhar alguma coisa, até porque eu fui jogando um vídeo no YouTube e não sabia que poderia ganhar algo com isso. E depois de muito tempo foi que eu fui monetizar meus vídeos. E com isso aí começou a gerar alguns centavos de dólares e hoje a gente já conseguiu um rendimento que eu considero bem legal, um rendimento aqui que eu vou estar mostrando. 677 dólares, que é o que vale hoje para a gente, considerando que um dólar custa 3 reais e 87 centavos, esse valor aqui que a gente ganhou em um ano no YouTube foi 2.623 reais. Para quem não tinha pretensão nenhuma de ganhar alguma coisa, foi para mim ótimo, né? E nos dá ânimo, nos dá motivação, porque a gente percebe que as pessoas estão curtindo, estão pedindo vídeos, pedindo mais temas, e isso aí dá uma animada aí para que a gente possa prosseguir fazendo os vídeos. Outra questão que as pessoas perguntam, como é que eu ganhei, né? Como é que eu consegui ganhar esse dinheiro? Bom, galera, eu de início fui jogando vídeos no YouTube e nem sabia que poderia se ganhar algo com isso. Depois de muito tempo eu comecei a monetizar os vídeos e foi gerando centavos de dólares e tal, e vai acumulando, e por regra, quando bate 100 dólares, é o YouTube e ele libera, né? Um pagamento. O tema do vídeo aqui é como foi que eu consegui ganhar os 2.623 reais do YouTube. Bom, primeiramente a gente vê que várias pessoas, às vezes, fazem canal do YouTube, no YouTube, postam vídeos, postam vários vídeos com temas diferentes e tal, mas muitas vezes os temas até são interessantes, mas não surte um efeito assim de ter muitos participantes, de ter muitos inscritos. E a gente tem algumas dicas, né, para quem quer começar. Bom, a gente vê muitas vezes que se criam nomes muito repetidos, por exemplo, em questão de Criatório, né, a gente vê muitas vezes que a pessoa tem um sobrenome Santos, aí põe Criatório Santos. Só que se você for ver no YouTube, você vai ver que tem mais de mil, dois mil, três mil canais com o nome Criatório Santos. Então, quando você manda um link, manda algum, é, o tema, né, do, o título do seu canal para um amigo, seu amigo pergunta qual é o seu canal, aí você diz é Criatório Santos. Só que quando ele pôr lá no YouTube Criatório Santos, ele vai ver tanto Criatório Santos que não vai saber qual é o seu. Então, uma dica é vocês pôr um nome, procurar um nome mais específico, um nome que se afaste mais dos outros títulos, entendeu? Outra dica que eu acho importante, que eu vi que surte efeito, é que tem vários amigos que eu vejo que põem todos os vídeos, se expõem, ou vamos dizer assim, quer falar, quer mostrar a cara. Isso tem um aspecto bom, positivo, porque você está mostrando sua cara, você está mostrando quem você é, mas tem um aspecto negativo, porque parece que todo vídeo é o mesmo vídeo. Todo vídeo vai estar lá na capa, a sua cara, o seu rosto. Isso não é legal, porque dá a impressão que a pessoa já viu aquele vídeo e não vai mais querer assistir. Então, é interessante você mudar capas, você fazer e criar capas para os seus vídeos também. Com algumas exceções, como esse vídeo de hoje que eu estou fazendo, porque eu estou falando diretamente com vocês de uma maneira mais explicativa, mais específica para esse assunto de como ter meios de ganhar esse dinheiro do YouTube. Umas dicas, né? Bom, galera, aí também eu vejo que muitas pessoas põem temas nos vídeos que às vezes não são muito chamativos, não tem muita chamada de atenção para o interesse do público, né? A gente quando vê no nosso canal, a gente vê que tem um aplicativo que você vê quais são as palavras mais procuradas. palavras mais procuradas são Se você põe um título, vamos dizer assim, entre aspas, frágil, fraco, você não vai ter muito sucesso na busca por o seu vídeo. Por exemplo, se você põe no seu vídeo o título Passeando com as codornas Vamos inventar outro título aqui, codorna voando Ou qualquer outro título, vamos dizer assim, fantasia desse, entendeu? A gente não tem uma chamada boa porque as pessoas não vão procurar por esse nome. Dificilmente alguém vai botar lá no canal do YouTube Codorna voando, codorna passeando, entendeu? Então você tem que procurar títulos que chamem a atenção do público. Outra coisa que também chama muita atenção e que eu fui criticado um pouco no início é que as pessoas muitas vezes fazem o canal e há uma mistura muito grande. Há uma mistura de vários temas. Aí põe, é o canal de tudo, né? Só que põe criação de codorna Aí venda de sapato Venda de bolsa Piada Jogos Tudo no mesmo canal Dificilmente você vai encontrar um público que queira ou que se enquadre em todos esses contextos Que você, que a sua mente, que o seu modo de viver Acha legal Porque as vezes a pessoa gosta do vídeo de codorna Mas não gosta do vídeo de piada E se você põe codorna e piada junto Quando você vai ver A pessoa recebe lá, né? Que aperta o sininho Para receber as notificações Ela está esperando receber vídeos de codorna Vídeos sobre assunto codorna Aí você vai lá e chega a notificação Piada Piada da sogra Piada da vovó Piada disso, daquilo, outro A pessoa só vai sair do canal E Não vai voltar mais Então não é interessante Estar misturando muitas coisas Outra questão que foi me perguntado bastante é Qual o período, né? De Para se postar vídeos Quais é o melhor período De postagem de vídeos Todo dia Uma vez na semana Ou duas vezes na semana Bom Eu Percebo Que com esse tempo que a gente tem aqui já no YouTube Que a melhor Opção É se fazer vídeos Duas vezes por Duas a três vezes por semana Porque se você coloca vídeos Vamos dizer assim Cinco ou dez vídeos no dia Vamos dizer assim Uma suposição A pessoa que apertou o sininho Ela vai receber várias notificações Durante o dia Cada vez que você postar um vídeo Ela recebe notificação Ela vai acabar se aborrecendo Porque você posta muito vídeo Talvez aconteça isso Entendeu? E talvez isso seja um pouco chato Então é melhor que se tenha um período Pelo menos um por dia Ou Duas a três vezes Por semana É Isso é uma dica também bem importante Né? Também Galera Temas muito simples Né? Temas muito simples Às vezes Não agrada muito É A gente tem que ver aqui Um tema mais Interessante Vamos dizer assim Você procura um tema Procura um nome Procura um título Que você sabe que as pessoas vão Procurar o seu vídeo É Por exemplo Os vídeos que eu tenho mais aqui acesso É como fazer um bebedouro Para Automático Para codorna A palavra como Ela é um segredinho legal A palavra Como fazer É Como cuidar Como criar É Você põe na palavra como No No Primeiro Na primeira Frase Né? Na primeira Vamos dizer assim A primeira Sendo a primeira palavra Ela é especial Então Você vai ver aí no Youtube Que vai ter o estúdio Você vai poder fazer a capa do vídeo Você vai poder Pôr a descrição Você vai poder Botar lá as palavras-chave Você vai poder Botar playlist Isso tudo é muito importante Então galera Essas são algumas dicas Né? É De como Ter sucesso aí No canal do Youtube É Espero ter ajudado Alguns amigos Espero ter Contribuído De alguma forma E agradeço Aqui de maneira Especial Nesse fim de ano Chegando aí Final de 2018 Estamos aí Com Chegando a 18 mil inscritos A meta para esse ano Era uma meta De 12 E Chegamos a 18 mil Então 6 mil a mais É uma porcentagem Muito Além do que a gente esperava Agradeço a todos Feliz ano novo Muito obrigado por tudo E Em 2019 Estamos juntos Estamos aí Com Preços baixos E qualquer dúvida Sobre codorna Sobre chocadeira Sobre acessórios Para chocadeira Pode nos chamar No WhatsApp Que a gente Vai estar pronto A atender Às vezes Com um pouco De demora Por conta Das quantidades Que são grandes De perguntas Mas Estaremos Atendendo Como sempre Valeu galera Próspera ano novo Tudo de bom Para vocês E Até 2019 Valeu Tchau Tchau